Eu elevo o nível do impenso de velho Desculpe meu nome, meu nome Fundo se a insonha, sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza essa porra toda Toma, rapaz, é bom Cheguei! Olha a mesinha do pai aí, ó Eu tô com a tenda aí também guardada Se quiser que eu coloque a tenda, não tem problema também não E esse crossover aqui, monstro Boa! Aí, ó, liguei aqui, ó Liguei, moçada Já tô com o quê? Ó, aí sim, hein, ó Do Onyx tá na hora É, eu acho que eu não errei como é que ganhou os leds desse canal Liguei, liguei, liguei Se pifor for os leds Pifor? Pifor me era O Megatron quebram Ponto, liga lá do ponto lá E o do QNPQ também? Peraí, do ponto eu vou ligar O Onyx tem, o Onyx tem leds O Onyx tem leds O Onyx tem leds Deixa eu ligar aqui, peraí E aí, liga do meu também Liguei, liguei Calma aí, meu consagrado Liguei, consagrado Ó Ó Isso aí Vamos colocar aqui Pistar Um vermelhão, né Ou deixa branco Deixa branco Deixa branco Piscando, ó Ó o do Fusca aqui também, ó Muito louco, hein, mano Ó o do Fusca tá pesado, hein Então, é o seguinte É, vamos começar da ordem do Fusca Aí nós vai entre, você deixa ligado aí Ou deixa o leds ligado do Onyx também Que a gente vai fazer no... Qual que fosse a seleção aqui Não, vai passando, cada um toca Bom, vamos passando aqui, ó Vamos começar aqui do Fusca E aí, não vai passando do QNPQ Já deixa ligado, já 15 segundinho de cada, hein Do ponto? Peraí, vai deixar do ponto ligado? É, deixa lá ligado lá Deixa lá ligado lá Cadê? Vai tocar aí? Vai tocar aí? Liga aí Porra, não tô conseguindo ligar não Peraí, deu bug aqui Não, mas aqui ele vai começar o Fusca Aí, ligou aí? Deixa a porta aberta Ligou Aí sim, hein, mano Agora não vai passar aqui pelo punto O punto aí é a qualidade, hein Porra, aí é o forró Então bora Agora, filho, consagrado o Megatron, moleque Aqui não é pra ninguém não, mano Aqui é o pancador rolando solta Eu vou me afastar um pouco aqui É mesmo, né É mesmo, né É mesmo, né Ave Maria, se liga Megatron É só o Mandelada pra tocar na favela Aproveita que tu tá no baile de favela Essa aqui eu vim pra você Escuta isso aqui, escuta aqui, ó Meu pau tá doido pra cuspir Se prepara sua safada Amar Amar Tua amiga Vou pegar Vem, moleque Vem, moleque E agora o corola do vovô, né? Vovô, caralho, você é mais velho que eu, safado. Vovô, você é mais velho que eu. Vamos ver se esse vulcão é bom, velho. Vovô e toca aí, aí toca. Vamos ver. Vai, vai, vai. Vem soltinha, tá?